Buenas cruzadas, eu sou o Bedim da Loja da Carabina e hoje eu vim paramentado de tag pra mostrar pra vocês esse belíssimo, já começa com esse casezão enorme, rígido, top demais, que se tu comprar uma Nissan Elf S, tu vai receber ela nesse baita case aqui, e esse case aqui traz um monte de coisa que tu merece, fica aí, tu tem que ver o que vem dentro desse case. Então bora lá fazer o unboxing da Elf S. Virando pra mim o case aqui, vamos abrir ele, ele é um pouquinho diferente daquele padrãozinho de andar puladinho, inclusive vem até com dois engates aqui pra tu colocar cadeado, caso precise, tá aqui, case top, o cheiro é diferente cara, que loucura hein, case acolchoado, deixa eu ver se ele é colado, ó, colado, então essa espuma não sai, e aqui começa todo o carinho que a Nissan junto com a Tag Tactical tiveram nessa arma, né. Vamos começar com o carinho, o que a marca faz no atirador. Chaveirinho, top, olha aqui, bonitão, diferente, não vem nas outras. Flanelinha, cara, olha só cara, parece que tá comprando luneta. Flanelinha pra tu dar o tapinha na tua arma, né, quando precisar fica meio suja, né, a gente sua quando é tido, já vem aqui ó, deixa na case, pra que tirar, né. Manual de instruções da linha Nixon, né, aqui tem de várias armas, deixa eu ver se tem português, português, isso é muito bom. Vem um teste de agrupamento dela, é o teste digital, mas aqui vem toda a informação, ó, do atirador, o que foi, onde que pegou, isso aqui é muito louco, cara. Aqui, aquele negócio, tu já sabe, né, a ponteirinha aqui, né, deixa pra lá. Tem esse cabo na mão. Quatro, eu disse quatro magazines, cara, pra doze chumbinhos, cinco e meio. Isso aqui é loucura, quatro magazines, isso é muito bom. E aqui dentro desse saquinho, os Geri Geri, né, um óleozinho de, um óleozinho numificante, uma, duas, três, quatro chave aliens, o bico de enchimento, tá aqui também, dá pra ver, e vários o-ringues que, com o tempo, vai precisar fazer manutenção na arma. Só de mostrar o que vem com a arma, já foi meia hora de vídeo. É loucura ou não é, cara? E aqui, a gente tem a nossa belíssima Nixon Elf S. E já digo pra vocês, bom, belíssima, porque já sabe, né, bullpup, eu gosto. E por isso que eu tô trazendo algumas bullpups aqui no canal. Tô me enchendo no canal de bullpup, porque anda caindo no gosto do povo, e o povo quer ver as bullpups. E a bichinha aqui é pesada, cara. Se não me engano, ela tem quatro quilos, ou próximo disso, logo, logo, confiro, de peso, então, uma baita do mar. Bicho, né, isso aqui tudo, a gente vai falar sobre ela agora. E aqui está a nossa Nixon Elf S. Eu falei no início ali sobre o peso, 3,900, é, quatro quilos, né, vamos arredondar, fica mais fácil. Carabina pesada, mas assim, ó, é pesada, né, provavelmente que esse baita cilindro que ia ter aqui, ó. Mas ela é bem equilibrada, ó, não tô fazendo muita força, eu só, obviamente, tô segurando ela, então uma carabina já começa por aí. Bem equilibrada. Temos uma soleira emborrachada, que traz um conforto pro atirador, apesar de ser uma PCP, não faz recuo, né, não tem recuo, mas, ó, fica bem preso aqui, bem bacana. Apoio de bochecha, aqui, ó, pá, bem legal o apoio de bochecha, o ajuste, muito bacana. O engatilhamento, não vou engatilhar, porque eu tô aqui dentro, né, então não faz sentido engatilhar. Engatilhamento, side lever, aqui, próximo à bochecha, parecendo muito as Bermott SF, né, não, S, até eu me confundo, né, que o engatilhamento é aqui, próximo da bochecha também, não é o fim do mundo, bem normal, tranquilo. Aqui, cara, ó, bem bacana, já vamos falar sobre isso, tem ajuste do... Não é da válvula reguladora, né, tem um ajuste de potência aqui, deixando ela com menos ou mais, e é um tipo dimmer, né, ou seja, não é clique. Então, tu vai trazendo aqui, ela vai estrangulando ou abrindo mais o transfer port, essa é a brisa, pra trazer mais ou menos potência. No mais, tu vai ter mais força aí na autonomia, no menos, tu vai ter menos força e mais autonomia. Depende do que tu vai estar buscando no dia ali, pra fazer os seus disparos. Aqui, a trava do gatilho, manual, certo? Bem boa, bem boa a tecla aqui, bem legal. Aqui em cima, aí, já trazendo um detalhe todo especial, né, bem diferente aqui, com, com, com... Não digo, com menos quadrados aqui, o trilho picatinho de 20 milímetros, pra tu colocar uma luneta ou headdote. A não ser que tu seja ninja, tu vai precisar de uma mira, porque ela não tem mira aberta, certo? Então, já separa os pila pra pegar uma lunetinha ou headdote com essa arma aqui. A coronha é toda em polímero, bem moderna, um thumb roll aqui, bom. A empunhadura é boa, bem ergonômica, tem espaço pra dedo aqui. O guarda-mata é integrado aqui à coronha, né? E o gatilho é naquele padrão de competição ajustável aqui, peso, altura, curso. Então, pode fazer vários ajustes nesse gatilho aqui, bem interessante. Na parte de baixo aqui, bem na telha aqui, digamos, né, temos um trilho também inferior, pra colocar o que eu não falei... Meu, cara! Olha só. Lembrei que eu não falei. Volta, bendi. Falei que tinha um monte de coisa. Esqueci do acessório. Topzera dessa arma. Um front grip cumbipé que tu vai socar. Olha aqui embaixo, meu filho. Olha só, ó. Eu tava esquecendo, meu, dessa maravilha que acompanha a arma. E tu vai receber. E é legal, ó. Olha só. Até parece que foi de propósito. Eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar o front grip. Deixa ele. Voltando pra nossa demonstração, então aqui a gente vai colocar o nosso front grip na Elf S. Vou montar ele aqui, então só colocar ele aqui. A gente abre ele, que tem uma arruelinha aqui, uma... E agora a gente... Front grip colocado. Ó, é um front grip. Ih, meu filho. É um bipé também aí, ó. Então, tá aqui, prontinha. E vamos falar sobre o cilindro dela. Bom, aqui é o padrão fio probe, né? Mostrei antes pra vocês que vêm no saquinho o engate. Ela vai colocar aqui tua bomba ou compressor escuba pra encher um cilindro de 280 cc. Um cilindro longo, grande, né? Com uma boa capacidade de ar. Só pra você ter uma ideia, fazer um comparativo, a BR-Mot PSR3, que vem em três cilindros, né? Dois e meio, digamos assim. Mas ela tem aquele motion aqui. Também é 280 cc. Então, uma capacidade de ar grande pra uma carabina bullpup. Com uma pressão de trabalho de 200 bar. Obviamente, aqui, se eu olhar o manômetro, ele vai marcar 250, mas aí o vermelhinho não chega lá. Bateu 200. Para, fi. Se não, a coisa vai começar a ficar encrespada. Certo? Falei aqui, não sei se deu pra ver, mas o enchimento é por aqui, ó. Deve pegar o fio probe lá, vai colocar aqui e fazer o enchimento nela. Bom, a Nixon é uma marca turca. Uma marca turca feita na Turquia. Pro mundo inteiro é essa arma que ela é vendida. Aí tu vê. De que do céu? Uma arma dessa, com esse preço, como é que não tem válvula reguladora? Cara, eu também gosto de válvula reguladora. Mas, é padrão das armas turcas. Lá eles não têm essa brisa toda da válvula reguladora. Por quê? Em teoria, ela entrega uma constância de tiros. Porque todo o conjunto aqui está preparado pra ser uma carabina bem consistente. Então, calma o coração. Entenda que o mercado, aqui no Brasil, é uma brisa, né? Tem que ter válvula reguladora. Mas, não é bem assim. E se tu entende um pouco de carabinas turcas, eu sábio do que eu tô falando. Então, falando sobre o conjunto dela, nós temos um cano de 55 centímetros e uma carabina de 78 de comprimento, né? Ainda no cano, óbvio, com micro-ranhamento, né? É uma carabina, então não tem cano liso. E aqui na frente, ó, essa ponteria é rosqueável. E nós temos... Deixa eu ver se ela não vai suprimir, né? E nós temos aqui uma rosca para instalação de supressores futuramente, caso seja o teu desejo. Botando a rosca aqui de volta. Beleza. Ainda sobre o cano, ponteiro, aquela coisa toda, ela... A Nixa informa que essa... E a TecTatical informa que essa carabina atinge 274 metros por segundo, né? Óbvio que hoje não vai ter tiro. Então, a gente tá apresentando essa arma pra vocês. E, num segundo momento, vamos gravar com ela e aferir todas as velocidades de esparo, potência, etc. Com os chumbinhos que a gente usa, que, em teoria, pode ser ou não o ProMax, que é um padrão que a gente usa pra ter uma constância em vários vídeos, pra gente fazer depois comparativos entre as armas. Ok? Então, vou pegar aqui a minha Nixa LCF, vou recolher o meu bipé, ó, bonitão, e vou pegar ela aqui pra te mostrar a empunhadura dessa arma. Muito top. Carabina robusta. Dá pra ver, assim, pegando ela, que já é um produto diferenciado. Ok? Então, essa foi a apresentação da nossa Nixa LCF, a bullpup turca da Nixa. Top demais. Espero logo, logo gravar vídeo atirando com ela. E espero que tu acompanhe o nosso canal pra ver o review completo dela. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber preço? Quer ver foto? Quer mais informações dela? O link dela tá na descrição do vídeo. Não sabe ver a descrição, meu Deus do céu. É só clicar ali, clicar no link. Não tem problema. LojaDacarabina.com.br Coloca lá, Elf S. Tá aqui, ó. Coloca só Elf. Que ela vai aparecer na busca e tu vai encontrar essa arma e ser feliz. Beleza? Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, espalhe a palavra. Siga a gente nas redes sociais Loja da Carabina. Bota no Google, tu vai achar tudo. Beleza? Até a próxima e curta Loja da Carabina.